Pronto pessoal, vocês viram o unboxing do Motorola Pronto pessoal, agora vamos fazer o unboxing do Motorola Pronto pessoal, vocês viram o unboxing do Motorola Pronto pessoal, vocês viram o unboxing do Motorola Pronto pessoal, o Free Fire já está instalado aqui no Galaxy S8 Plus Configurações, vou rodar tudo no Ultra E também vai estar o contador de FPS aqui em cima para vocês Para ver quantos FPS vai estar rodando Sensibilidade na tela e é isso aí, bora lá jogar aquela ranqueada zona insana aqui E aí Vamos lá, por favor, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pula aí, tu tem um negócio para a Águia, não posso para mim? Também tem. E aí? Pulgatório não. Por que sempre quando é o pulgatório eu entro primeiro na conta? Não sei lá, hein? Uma camiseta pesada, um USF é melhor dele. Não, é por causa que esse aqui é o melhor que cai. O outro é ruimzão. Entendeu? Agora você já sabe o porquê, tá? Aí, ó, tá vendo? A gente vai cair certinho. É, até que vamos. É, mas é mesmo. Aqui nessa casinha, né? Aquela hora tem a cair aqui. Pedrão. Pega, 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 sei lá. Nossa senhora. Ah, não, meu. O cancela vai cair errado, cara. O cara caiu aqui, ó, velho. Entrou ali dentro. Aí era. Dá uma arma aí, pô. Sai aqui, pega o cara aqui. Essa bebê, olha, velho. Nossa senhora, já tá. Cala, velho, boa. Você ganha já? Não. Bora, calma, não faz problema. Calma, André. Os caras tão tudo aí, Rontidão. Tá sério, André? E a calma? Não, André, eu quero não, gente. Tá em cima aí. Subiu pra cima, sabe? Aham, eu vi. Olha lá. Você tem que respeitar. Eu só deitei. Tá bom, então. Vai chegar, eu já fiz aquelezinho aqui. Esse aquelezinho. O que eu tô falando já tá aqui, já. Não tiro, velho. Não tiro, velho. Puxa, puxa. Só um capão, André. Se tu ver. Quem é outro aqui? Nossa, Adriel. Que capo, Adriel. Se tu ver, o que é o pesquisador aqui? Ave Maria, Adriel. Cuidado com o desafiozinho. Eu não falei que ia vir? Não ia vir, né? Quando eles deram, eu tenho que ir. Bora, 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 bora. Adriel. Agora eu vou jogar com essa dúvida também aqui. Adriel, tu tem que ver, Adriel. Não, não quer ser. Tá com o leite aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, eu venho. Aqui, aqui, eu venho cá. O outro já tava bem avançado. O outro já tá bem aqui, Adriel. O outro já tá bem aqui, Adriel. Já tá nas nossas costas aqui. Aí, tá aqui na pedra. Tá aqui na pedra, Adriel. Tu matou de lá? Não. Não. Eu vou flanquear aí pras costas. O Rio de Janeiro te matou, foi? Matei. Cara, tivesse falado, eu tinha murchado nele aqui. Fiqueira. Eita. Agora o bicho vai pegar. Ó, esse drop aí é meu, hein? No que vi. Vai, mata, 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 mata. Pã! Ó, o cara que eu vou encontrar bem aqui, ó. Bem aqui, ó, subindo, ó. Ele vai me dar gelo, quer ver, ó. Ó, ó. Falei, Adriel? Ó, lá. Espanha o ferradinho. Ele vai pegar a casa. Claro, já apareceu agora, não. Ele atirou lá pras costas. Fiquei. Rapaz. Fiquei com o bobo aí, né? Não entendi. Foi nada, querido. Tá aí no cantinho, né? E aí, vamos lá. Olha lá, aqui, mano. Ah, W. Tinha gelando? Tinha, não. 94, que me... 76. Não, tá aí. Tá melhor. Tá, 94, em mim é 73. Ah, como assim, cara? Não sei se... Ele tá 70, não é? É. Ele tá em 33 mil. Eu tô jogando na turma. Ah, é verdade. Não, mas... Mas não. Mas o que que tem? Eu tô jogando aqui. E tu tá jogando aí. Então eu tô melhor. E tu tá ruimzão. Pelos cálculos do cientista Winnie Beer. Ah, quer saber? Tô com duas armas aqui ao lado. Quer uma? Eu quero é... Eu quero é treta. Muito trabalho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Agora o cara passou pra trás da casinha, né? Entra aí, aqui. Ah, tem um barulho. É um barulho. É um barulho. Quer um parafalto? Ou duas parafalto. Tá em cima da casa, né? Deixando um parafalto aqui. Aqui, Zé. Não tira, Zé. Mas tu vem muito matéria. Meu Deus. Deixa ele me adastrar também. Por isso que ele não ruxou. Calma aí, calma aí. Tico me furando. Ele tá aqui, Zé. Zé, ele tá aqui, Zé. Ah, que marido. Espírito. Tem gelo, Zé. Eu tô com dois gelos. Aí, 60 MP40. Agora a pessoa vai pegar. Ó, Karila. Ah, Adriano. Boa, Adriano. Joga demais. Cara, me deu só uma, tá, Adriano? Não vi. Relaxa, 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 não. Tem um dois gelos, ó. Calma, calma. Que eu tô recuando. Que eu tô sem vida. Tem um barulho que tem 40, não. Essa DP aqui tá pesadona. Já vai ter 40, né? Tenho 100. Só um 30. Pega. É dentro da casa, será que ele tá, né? Ei, lá. Olha lá, passou na moto. Tá lá no canto lá, no final da casa. Ah, Adriano. Vem, vem, vem. Ele tá vindo, ele tá vindo de bocão. Só vem, só vem, só vem, só vem. Aí. Sai, Adriano. Sai, Adriano. Sai. Ele tá fora, tá fora. Cadê? Tá aqui, ó. Não, não, não. Respeita. Deu bocinho de agachando sem querer. Eu quero aqui, tudo. Calma. Calma. Papai Ozeia está online, Papai Ozeia. Quantas que eu já abro? Quatro. Um, eu só. 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 Obrigado.